E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente sorteou mais um filme pra fazer juntas com o menu, então vocês vão assistir a nossa noite juntas assistindo, vocês vão ver. E é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, comenta aqui se você tá gostando, comenta sugestões também que eu quero muito saber. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Vamos, Dalila. Ela vai ficar ali direitinho. Esse daqui, né, Dalila? Eu amo que ela para pra olhar, hein? Ela para. Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Suco de melancia, torta salgada e rosquinhas. Uhul! Partiu. Ela querendo pegar o papai. Pode bicar. Que fofinha. Essa aqui é a receita de torta salgada que a gente fez. Aqui fica só os ingredientes pra massa. Bata tudo no liquidificador e despeje metade da massa no refratário que vai fazer a torta. Depois, coloque o que quiser de recheio. A gente colocou milho, cenoura, presunto, tomate, salsinha, cebola e muito queijo. Ah, a gente também colocou alguns ovos cozidos. Agora, é só despejar o resto da massa por cima da torta e colocar pra assar. Ah não, pera! Mais queijo por cima e agora sim pode pôr pra assar. Pronto, olha que linda que ela fica, cheio de queijo derretido por cima. Nossa, o cheiro disso. Meu Deus, mãe. Agora, chegou o momento das rosquinhas. Esses são os ingredientes da nossa receita de rosquinha. Coloque tudo em um bol e misture com as mãos até formar uma massa. Assim que a massa estiver pronta, abra com um rolo de macarrão e farinha. Depois, use objetos redondos para cortar as rosquinhas. A gente geralmente corta em formatos de rosquinhas e também de bolinhas. Aí é só colocar pra fritar e olha como elas ficam bem douradinhas. Pra terminar, é só polvilhar açúcar e canela por cima e, sério, que delícia. Aí, então, a gente fez o suco de melancia. E depois, tava tudo pronto. Oi, gente. Já tamo aqui em casa. A gente vai comer daqui a pouco. É que a torta ainda tá ficando pronta. E as meninas tão aqui. Vou filmar elas pra vocês. A gente vai jogar quem sou eu agora. Maria, Nayara. Oi. E ontem a gente fez live, né? Tá. Né, porta? Sim, fizemos. Tô vendo aqui as meninas. Eu achei que você tava falando com o cerimônio. É, eu também achei. Não, tô falando com você. Dá testinha. Vai colocar em mim? Vou. Viu? No dia da pequena sereia vai ter temac? Não. Mas a gente podia ter feito temac, né? Ia ser bem melhor. Nossa, tô depressiva aqui. Zoom, zoom, zoom. Ai, gente. É porque esse, quando é tudo, é muito mais difícil. Até achar o nicho. Até achar o negócio. Gente, até nicho. Mãe, a gente precisa... Me gravar do celular, porque o celular é feio. Ai, que louca. Entendem. A gente precisa trazer isso da casa do Pedro. Não aguento mais. Mas eu tenho isso também. Qual que é o seu lado melhor? Esse. Todas minhas fotos são todos assim. Sério, o meu é direito. Eu gosto muito mais do direito. E você, Márcia? O que vocês acham? Ah, eu não sei. Não parei pra pensar ainda. Quando você tira foto, qual que é o seu lado que você sempre tira foto? Não sei. Acho que é esse. Não, não sei. De verdade, eu não sei o que é. O meu é o direito. Pode falar no meu Instagram. As fotos que não são tiradas, sei lá, que o Ricardo tirou, é sempre assim. Eu odeio quando eu posto foto com o lado esquerdo, porque daí eu fico assim, nossa... Quem tira uma foto sua, sem você perceber, e daí você pensa assim, que as pessoas me enxergam? É horrível. Quando tá no espelhado. Se você tira foto no iPhone, você vai ver a foto da tipo... Nossa, depressão. Como assim, espelhado? Tipo, às vezes você tira uma foto no iPhone, aí você vai... Tipo, eu tiro uma foto minha. Aí eu vou mandar pra mãe. Aí na hora que manda, troca do lado direito, esquerdo. O meu, quando eu tiro a foto, ele já é trocado. É, o meu também, quando eu tiro a foto na câmera. No Insta não, mas quando eu tiro a foto no negócio da câmera. Vai. Maiara, escolhe uma música. Eu quero uma música que tenha anjo, sabe? Mais uma noite chega e com ela, ela depressiona. Maiara, dá uma dica. Ó, a Maria, ela sabe tudo sobre geografia, sobre história. Ela sabe tudo sobre geografia. Tem que pôr a torta aí no meio, vocês vão cortar? Essa é a minha mãe. Essa é a minha mãe. Essa é a minha mãe. Eu adoro. Mas ela que tem as receitas que a gente tá fazendo, essa rosquinha é famosa. Inclusive, eu postei aqui a receita pra vocês e quem quiser fazer, marca a hashtag rosca da Valéria. Rosquinha da Valéria. Minha. Hashtag rosquinha da Valéria. E marca eu lá no Instagram. Roscora da Valerinha. E é isso. A rosca da Valéria é uma. E é isso, gente. Obrigada, mãe, por ajudar a gente aqui a fazer as coisas. Filma o bundão dela. Meu Deus. Quase que eu filmei. Ela não fez isso. Ela abaixou a calça? Ela abaixou? Essa é a minha mãe, gente. Plim, plim. Deixa eu brinche, brinche com perda. Ah, não, 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 não. No meu coração. Eu sei que você está. Ai, a gente tá numa bacharia hoje Nossa, tá horrível O dia não tá falando, sai de casa Vamos, vamos Tia Valerica me falou isso, gente Eu não Ela comezane, comezane Uh, esse queijo derretido Olha essas rosquinhas, gente Nossa, mãe, tá maravilhoso Peguem uma, gente Agora é minha força, mas já peço Peraí, só vou colocar uma Eu apertei, mãe, desculpa Mas essa tá muito louca Nossa, tá muito boa Será que foi a falta de arroz e feijão, amor? Já passamos pro quem sou eu aqui nesse rolê Porque eu, minha mãe, Maria, Mayara Beijo, gente Beijos Se inscreve no canal Deixa o seu like E ativa o sininho de notificação Beijo Beijos Tchau, tchau Tchau